Os falcões são caçadores surpreendentes, que podem atacar até outras aves, em pleno voo. Eles localizam e capturam sua presa de forma silenciosa e extremamente eficiente. Nós humanos, temos os falcões como um parceiro de caça eficaz, há milênios. São aves rápidas, e impressionantes. Existem muitas espécies de falcões diferentes, muito interessantes, e incrivelmente curiosos. No vídeo de hoje, conheceremos, 7 falcões mais rápidos, e extraordinários do mundo. Gostou do tema? Então já deixa o seu like no vídeo, se inscreva no canal, e ative o sininho das notificações. Número 7 Cauré O cauré, também conhecido como coleirinha, falcão de garganta branca, falcão morcego, e tem tenzinho, é um pequeno e lindo falcão, pertencente à espécie falco rustículos. O exuberante cauré, mede entre 23 e 30 centímetros, com plumagens negras na parte superior de seu corpo, peito e barriga apresentando listras brancas, pescoço amarelado, e calções na cor dourada ou castanho, uma linda mistura de cores. O charmoso falcão cauré é encontrado em quase todo o território brasileiro, principalmente a Amazônia, também é encontrado no México e Argentina, possuindo um estilo de vida solitário em pequenos grupos, habitando bordas de florestas e clareiras. Assim como a maioria de sua espécie, o cauré tem uma enorme habilidade de caça, em voo captura morcegos, aves e até insetos, no solo caça ratos e pequenos lagartos. Um caçador extremamente hábil. Número 6 Falcão de pés vermelhos O falcão de pés vermelhos pertence à espécie Falcovispertinus, uma ave de porte médio a pequeno, medindo cerca de 30 centímetros, com envergadura que chega aos 80 centímetros. O lindo falcão de pés vermelhos apresenta uma combinação única de cores, com plumas cinza azuladas escuras, calções vermelhos opacos, e pés de cor laranja profundo, quase vermelho, daí vem seu nome popular. Essa ave de rapina incrível, vive desde a Europa até a Ásia, ela é uma ave migratória, passando o inverno na África Austral, porém sua população vem diminuindo devido a perda de seu habitat. Sua dieta é composta por uma variedade de insetos, mamíferos, pássaros, répteis e anfíbios. Número 5 Falcão de coleira O falcão de coleira, também conhecido como gavião pombo e gavião de coleira, pertence a espécie é Falco femolaris, e é muito confundido com o cauré, por possuir características muito similares. O incrível falcão de coleira é amplamente distribuído pelas Américas, estando ausente apenas na bacia amazônica. Ao contrário do cauré, que vive principalmente na Amazônia, essa é uma das diferenças dessas espécies de falcões, além de outras pequenas características. Essa linda ave de rapina mede aproximadamente 36 centímetros, e em vergadura que chega aos 90 centímetros, ele possui uma plumagem cinza escuro no dorso, faixas superciliares e no pescoço na cor branca, abdômen com penas castanhas, e possui caldeasas mais alongadas. Sua dieta é composta de grandes invertebrados e pequenos vertebrados, sendo que os pequenos pássaros se constituem a maior parte de sua dieta. Não há dúvidas de que os falcões são aves muito elegantes, caçadores extremamente rápidos, e habilidosos. Você gostou dessas incríveis falcões, que conhecemos até agora? Então vai amar os próximos que veremos. Número 4. Falcão Gerifalti. Chegou a vez de conhecermos o Falcão Gerifalti, um dos maiores falcões do mundo. O exuberante Falcão Gerifalti pertence à espécie Falco Rusticulus, medindo, em média, 60 centímetros de altura, com envergadura de cerca de 130 centímetros, pesando até 1,6 quilos. Essa linda ave de rapina encanta pela cor de suas plumagens, que varia do cinza ao branco, em variados padrões, sua caldeasas apresentam pequenos pontos castanhos, que lembram letras, por isso, são por vezes, chamados de Falcões Letrados. O Falcão Gerifalti é encontrado em montanhas da América do Norte até a Sibéria. Sua dieta é composta principalmente por grandes aves, como galos selvagens. Na antiguidade, na Idade Média para ser mais exato, o Falcão Gerifalti era considerado uma ave real. Em virtude de sua raridade, assim como sua beleza encantadora, eles eram aprisionados e oferecidos por monarcas aos reis da Europa, e até para pagamentos de dívidas. Tirar esses lindos e raros animais da natureza, naquela época, era considerado normal. Número 3. Falcão Negro. Uma espécie de falcão, com uma aparência misteriosa e deslumbrante. Ele é uma ave costeira, vive em manguisais e pântanos. O Falcão Negro possui asas espetaculares, bastante largas, que vão da cor preta ao cinza escuro. Chegam a medir até 53 centímetros de comprimento, e suas asas possuem uma envergadura de até 1 metro e 27 centímetros. São um dos falcões mais rápidos que existem, isso devido a suas asas pontiagudas. Este falcão magnífico, é um incrível caçador, eles ficam empoleirados por muito tempo nos galhos sobre as águas esperando sua presa. Geralmente eles se alimentam de caranguejos, ovos, e outros pequenos animais. Quando são avistados caçando, geralmente sempre estão em pares, isso mesmo, é muito comum o macho e a fêmea caçarem juntos. Eles podem ser encontrados nas regiões mais quentes das Américas, mas infelizmente o lindo Falcão Negro está ameaçado de extinção. Número 2. Falcão Pigmeu. Um lindo e pequeno falcão, considerado o menor falcão do mundo. Os Falcões Pigmeus são nativos do continente africano, encontrado nas savanas, e se destacam por sua pelagem macia e deslumbrante. Eles possuem uma cor branca embaixo, e asas cinzas, com pequenas manchas pretas. Além de seu tamanho, eles também se diferenciam de outras espécies, por utilizar ninhos comunitários, e se empuleiram nas árvores em grupos. Estes pequenos falcões se alimentam principalmente de insetos, pequenos répteis, e roedores, são muito ágeis em sua caça, se empuleirando em galhos altos, e descem até o solo, numa grande velocidade, agarrando surpresa, depois levam de volta até o poleiro, para se alimentar. Os Falcões Pigmeus são realmente um dos Falcões mais bonitos do mundo, uma ave espetacular. Número 1 Falcão Peregrino. Chegamos a um dos maiores Falcões do mundo, e também um dos mais belos. Este é o magnífico Falcão Peregrino. Com uma plumagem incrivelmente bela, e grandes olhos, estes Falcões são caçadores impressionantes. Seus grandes olhos são ferramentas magníficas que os ajudam em sua sobrevivência, em meio às grandes florestas. Eles são capazes de enxergar sua presa a grandes distâncias, e mantendo o foco nela, sem perder de vista, mergulhando em um voo, extremamente rápido e espetacular, alcançando impressionantes 320 km por hora, até capturá-la. O Falcão Peregrino é considerado o animal voador mais rápido do mundo. As plumagens deste lindo Falcão não ficam para trás no quesito beleza. Eles possuem lindas penas nas cores cinza azulada, em suas costas, e branco amarelado no tórax, abdômen, e pernas. Eles podem ser encontrados em poleirados em altas altitudes, como em penhascos, árvores gigantes, e vários outros locais altos. Este lindo Falcão é considerado uma das aves de rapina mais deslumbrantes e espetaculares, é de fato, um grande caçador, e um dos Falcões mais rápidos do mundo. E aí, o que você achou desses Falcões magníficos que conhecemos aqui hoje? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Deixe o seu like, compartilhe este vídeo com os seus amigos, se inscreva no canal, e ative o sininho das notificações. O Universo Space News vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri